E aí galera, tudo bem? Oi nós aqui de novo, estamos fazendo um vídeo novo no ADEC Old Rock, aqui agora no mapa de nevada. Estamos aqui no mapa de nevada e vamos fazer um vídeo novo com o ADEC Old Rock. Por isso vou criar uma missão bem rapidinha aqui senhores. A nossa missão, ou melhor, o nosso teste de armamento hoje será com o AGM-65H na função Force Correlator. Aquela função onde é ampliado o alcance do AGM-65H, Force Correlator. Deixa eu criar uma missão rapidinho aqui senhores. Vamos colocar, deixa eu ver aqui, nevada, acho que aqui tá bom. Só ver aqui a imagem de satélite, para ficar mais fácil de ver no terreno. Vamos colocar um alvo bem aqui. Vamos colocar na Rússia, né? Vamos dar um nome para o cara. Alvo, e vamos colocar a R-Defender. Coloca ele de lado. A experiência dele é excelente. Vamos pegar o nosso amiguinho. Vamos colocar o Oza. O alcance dele é bem grande. Deixa eu ver aqui. Aqui dá. Vamos salvar esse aqui. Vamos precisar mais desse aqui. Salvar. Ah, eu já tenho uma. Tenho duas, né? Vamos colocar como três. Force Correlator, senhores. Vamos testar de novo o AGM-65H. Opa. Três, né? Analfabeto. Vamos colocar um AGM-65H. Vamos colocar um A-10 aqui. No caso aqui vai ser eu. Force Correlator, senhores. Estou criando a missão rapidinho aqui. Beleza. Para andar mais rápido, vamos colocar o nosso ponto de navegação bem próximo aqui. Que aí o nosso sensor cai direitinho para lá. É só para testar se ele ainda funciona. Eu tenho um vídeo antigo dele. Que... Eu lançava ele a 25 mil pés a 15 milhas de distância. Vamos ver se ainda funciona, né? O armamento. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa já pronta aqui. Essa aqui. Vamos ver se é ele. É ele sim. Mas mesmo assim, só para confirmar, porque a missão está sendo gravada direto, né? AGM... AGM-65H. Vamos levar dois. Se eu errar um, a gente dentro no segundo, né? AGM-65H. É só ele que funciona nesse sistema Force Correlator, viu? Vamos ver aqui o combustível. Vamos colocar menos, né? Para ficar bem levinho. Para andar mais rápido. E a distância, eu acho que 30 milhas na ótica dá. Até eu acertar... Os sensores. Beleza. Salvou. Está salvo? É isso aí, pessoal. Force Correlator aqui no mapa de Nevada. Bora lá. Subindo. Beleza, estamos aqui. Bora lá. Entrando. Oh, caraca. Esqueci da altitude, senhores. Pera aí. Deixa eu voltar rapidinho aqui. Tem que ser 25 mil. Desculpa aí, senhores. É isso aí. Criar missão online é esse mesmo. Só um instantinho. Salvou. Beleza. Beleza. Nada, nada. O vídeo vai ficar curtinho, pessoal. Voltando de novo. Bora lá. Bora lá. Beleza. Já estamos aqui. Bora lá. Só ele estabilizar aqui. Beleza. Tudo estabilizado. Ok, vamos fazer algumas configurações aqui que eu gosto. Aqui em off, né? A tela ficar preta. Beleza. O start aqui. Inest. Vamos configurar um sensor aqui. Que é a velocidade que o TGP se movimenta no chão. O slew dele está a 04. Eu gosto de usar a 08. Beleza. Saiu. Saiu. Vamos configurar o armamento. AGM-65H no fosso e corre-leite. É isso aí. Vamos ligar o nosso amiguinho aqui. Vamos configurar aqui. Beleza. Vamos ver onde ele está. Olha ele lá. Vamos dar uma olhada lá. Ele aqui bem quietinho. De boa. Achando que a vida está ganha. Aguarde aí. Deixa eu dar um zoom aqui. Estamos a 23 milhas. Vamos ver se nós conseguimos lançá-lo com 15. A ideia é essa. Naquela configuração do TGP, o sensor fica bem devagarzinho. Pelos vídeos que eu me lembro, e faz tempo que eu já fiz esse vídeo, senhores, você tem que centralizar o melhor possível. Só que eu fiz alguns testes aqui. Desculpa aí. Parece que houve algumas mudanças. Vamos colocar o sensor bem aqui na pontinha. Vamos ver se dá certo. Vamos ligar o nosso laser. Vamos ligar o nosso laser. Para travar aqui. Como o sensor. Vamos tirar o nosso sensor aqui. Do waypoint. Vamos criar um SPI ali. SPI, senhores. A ele lá. Dá para ver aí? Vou dar um zoom aqui. A ele aqui. Beleza. Estamos a 17. Quase pertinho, senhores. Como vocês sabem, o segredo é aqui no Rotas. O comando é Rotas Boat Switch Center. Aqui, ó. Você coloca esse botão aqui. É Rotas Boat Switch Center. Esquece não, senhores. Estamos a 15. Olha lá. A pessoa já está ligando o radar. Vamos ligar o Maverick aqui. Maverick. Beleza. Vamos dar um zoom. Estamos a 14. Vamos ver aqui. Rotas Switch Center. Você tem que segurar durante uns 2 segundos. Boat Switch Center. Olha lá. Travou. 13. Travadinho. Lança. Já estamos a 13 de distância. Lembra que o Maverick já foi. Vamos colocar um negócio aqui. Se eu não me engano, ele tem hábito de disparar contra a aeronave. A partir de 7, viu? Por isso fica muito perto, não. Olha lá a anteninha. Está procurando, procurando. Vamos ficar em uma distância aceitável aqui. Só para ver se o Miço acerta ele. Na altitude e na distância que nós disparamos. Se eu não me engano, foi 13, né? Depois vocês conferem lá no vídeo para ver se ainda funciona. Já já ele chega lá. Vamos ficar aqui. Se ele disparar, a gente tenta fugir aqui. Enquanto isso, o Maverick está indo. Que nem você, Maverick. AGM-65H. Errou feio, você viu? É sempre erra, né? Quando o vídeo é feito assim na bucha, sempre erra. Errou nada. Errou nada, pegou perto. AGM-65H no fosso e corre-leite. É. A 25 mil pés. Eu acho que a distância que ele disparou foi 13, né? Eu acho que foi isso. Dá uma olhada rapidinho aí no vídeo. Devagarzinho que vocês vão ver. O primeiro vídeo que eu fiz foi... Em muito tempo, eu disparei em torno de 15 a 14 milhas náuticas. Ainda funciona. AGM-65H aqui no mapa de Nevada. No fosso e corre-leite. É isso aí, pessoal. Foi aí, foi. Até mais. E aí, foi. E aí